Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o teste do Red Dead Online. Eu já havia trazido o teste do Red Dead Redemption 2, mas a versão campanha mesmo, inclusive tinha feito um comparativo aí com o PopOS, mas agora eu vou me focar apenas no Big Linux e apenas no modo online. Algumas pessoas faziam essas perguntas, né, pra quem faz vídeo aí testando o Steam Deck e tal, perguntavam sobre o Red Dead Online. E aí eu decidi, então, trazer esse teste. Inclusive, é interessante notar que o modo online do Red Dead mudou bastante, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá configurado o jogo, como que eu iniciei o jogo, e depois que o jogo iniciar eu faço aí um breve comentário sobre essas mudanças, pelo menos do que eu notei até agora. Então eu tô utilizando aqui o Game Mode e o Proton K. Red Dead Online, então, parece que agora ele tá dividido por tipos de jogo que você pode fazer online. Antigamente, quando eu joguei pela primeira vez, já tem alguns anos, parecia mais que um GTA V online. Então você era colocado ali no mapa, que você poderia simplesmente sair andando, encontrar outros jogadores e sair matando esses outros jogadores, né. Aqui parece que tá um pouco diferente, parece que tá mais focado em missões que você pode fazer com outros jogadores ou sozinho. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Tchau! 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 Tchau!